Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade a nossa série de gameplays de Yoshi's Island Hoje vamos a fase 3-3 e a 3-4, que é uma fortaleza Então prosseguimos para a fase 3-3 3-3 O domínio dos Nap Nuts Os Nap Nuts são aqueles inimigos de água que ele disse que parece melocotão Se der, sei pra já não parecer, mas na fundo Não pode ser vencido, pode ser atordoado por um tempo Estrelinhas Uma ela de baixo e uma ela vermelha Essa é da esquerda também O cerne da fase é ele mesmo Ah, ele tem uma mãe vermelha em cima de tronco Então eu vou ter que acertar ele né Um tem que subir Aqui tem uma flor Tem que acertar ele de todo jeito Assim tem uma moeda Uma moeda uns cantos meio esquisita Opa, volta aqui Moeda aqui Moeda aqui E a ultima moeda Deixa eu pôr uma pra trás Meu Deus Meu Deus Como me arrependei de não ter pegue estrelinha no mini game Mas prosseguimos Deixei moeda pra trás Então em uma E ali a estrelinha Vou ter que pegar Peguei todos isso Volta É, acabou É, só seguir frente Sem que esse nindigo pegue Esse nindigo é um estrelinha também Pronto Pra ver se dá uma coisa nesses troncos É, acho que tem nada mesmo Vamos lá Seguindo em frente Tá aqui a marcação Trinta estrelinhas Trinta estrelinhas Agora é só tomar cuidado Esses passarinhos Se você pisar em cima do grande E encostar no seu filho dele Você pega ele como se fosse um ovo Vou tentar aqui É um pouco difícil Peguei Aí você pode jogar ele como se fosse um ovo Esse território dele É meio esquisito Aí não vai exatamente pra onde você vira Aqui tem estrelinhas Cuidado pros bichos que atiram Melancias Sementes Sementes melancias Quando você pisa em cima desse chai gai fina Ele também atira melancias Vamos lá Só pode ser engolido Só pode ser engolido Então atirando Aqui isso acerta Para formar uma plataforma Para formar uma plataforma Esse helicóptero A gente vai pegar depois Não sei se tem uma coisa ali em cima Mas aqui tem moedas Nessa nuvem Nessa nuvem tem uma porta escondida Nessa nuvem tem uma porta escondida E segue para a esquerda E segue para a esquerda Seguindo as moedas Na água não dá pra ver muito bem Qual é a moeda vermelha Tem um jeito é pegar um pulmão Pulmão Então é Já tiro ele também Já com os mísseis Já com os mísseis Se errar não tem problema Opa Não morre Ufa Quase Se você for a xg Se estiver muito baixo Há um risco de perder a vida Não tente fazer aquilo que eu fiz Olha Peguei a moeda Vai ser mais direto Vamos pegar os espinhos Olha Filho da mãe Não vai dar tempo Vamos pegar a moeda vermelha Eu vou pegar a moeda vermelha Como vocês viram Ainda bem que sempre dá pra tentar Ainda bem que sempre dá pra tentar Senão ia ser muito chato E lá vamos mais de novo Ainda não tem mais moeda para pegar, desse lado pelo menos, aí não tem um submarino para manter com mais tempo. O direito era só aquela moeda vermelha mesmo, vamos entrar na porta, aqui tem os sapos, o sapo se comporta parecido com o kuyoshi, eles tacam a língua e se eles conseguirem eles pegam o bebê, esses peixes você pode engolir ou pular em cima, e não dá para fazer ovo com eles, porque eles são engolidos diretamente. Aqui tem o vermelho para ganhar mais 3 minhas, eles levam 3 almas para serem derrotados. Aqui tem uma moeda vermelha, opa, está acertado pelo peixe, glui ele, a moeda de estrela de novo, para ganhar os ovos, se o ovo cair na água não dá para pegar, ele afunda, olha, o seu ovo cair na raiva, vai subir na plataforma, com uma moeda vermelha, vamos esperar eu subir para podemos ir ali. A gente desce essas plataformas, aqui tem 2 moeda vermelha, um perto desse siri, e outro Estou lá no final à direita. Agora a gente segue para a direita lá em cima. É só tentar enxergar ele mesmo pelo jeito. É só tem ele mesmo. Agora a gente desce. Vamos abrir e entra na porta. Pronto, reta final da fase. Faltando três moedas e uma foto. Cuidado com o sapo e com os peixes embaixo. Três moedas e a foto está aqui. Pronto. E a última moeda, se não me engano, está aqui embaixo. Cuidado com os peixes. Pronto. É só passar. E mais uma fase com cem pontos. E cem minigame no final dessa vez. Pronto. Pronto. Agora nós vamos para a fase três e quatro. Que é uma fortaleza. Três e quatro. O forte do príncipe sapo. O forte do príncipe sapo. Tem um ovo bastante. Aqui tem uns canibais. E aqui na frente é de acionar o... Opa. Vamos botar esse peixe, pelo amor de deus. Olha onde que foi, Mario. Ai. Ah, que dano não. Não tinha como pegar não. Tinha que perder a vida. E lá. Vamos nós de novo. Carregar os ovos. Esses peixes trolam mesmo. Tentar o dinheiro. Pronto. E aqui você joga ovos. Esses explosos de baixo. Vai até a porta e cuidado para não bater a cabeça no instinto. É. E assim é um hit kill. Aqui é só para pegar algumas moedas. A área é bem mais pequena do que o da outra eu faço. Pronto. Vamos só seguir para a esquerda. Tem mais nada para fazer aqui. Vamos agarrar os ovos. E vamos seguir para a direita dessa vez. Acerto o ovo na nuvem. A mira está ótima. E agora sim vamos para cima. Aqui é a flotrol. Cuidado para não confundir. O negócio aqui é só entrar em todas as fotos que você vê. Geralmente são os levam as salas fechadas. Enche todos os ovos. Aqui tem três moedas vermelhas. E entra na porta. Aí você vai ter que derrotar dois crustáceos. Para ganhar uma flor. Mas você não pode errar a mira. Porque precisa exatamente de seis ovos para destruir os. Cada um deles. Três ovos cada um. Pronto. Só para pegar uma flor. Aqui tem um macaco. E olha uma missa. Pode vir o ovo. E se eu não me engano é estrelão. Cinco estrelões. Aqui tem um macaco. E aqui recalhamos os ovos de novo. Isso. Agora vamos seguir em frente. Aqui é até que você vai destruir com o ovo. Esse peixe. Atrapalha. Aqui. E aqui, o filho da mãe, o peixe atrapalha, ai já vou pegar 2 moedas e segue em frente, mas entra em uma porta antes, aqui, você pode acertar aquele balde e usar ele para ir pela água, como se fosse um barco, tem 3 moedas aqui, cuidado com o peixe, você precisa do borde também para poder subir aqui, se não engano é uma vida, exatamente, aqui um macaque como ela ansia, pronto, tem que ter mais nada, vamos seguir pelo caminho principal, aqui aquela fotoforma que gira, você tem que sempre ir do lado mais baixo para ela girar, e tomar cuidado com os mísseis, não é muito difícil, eu deixei essa fotoforma mesmo no meio, pronto, vamos ver o que tem aqui, o de estrelinhas, mais um passeio, cuidado, opa, quase que acerta, tem mais umas moedas vermelhas ali, provavelmente, acho que tá bom né, tá, tá, marcação, conseguindo, aqui tem alguns daqueles crustáceos, mas você não é obrigado a matar, tem moedas vermelhas, pronto, já peguei as 20 moedas, mas falta duas flores, espero não ter esquecido de nenhuma, isso aqui tem que voltar, ou então você pode derrotá-lo, mas eu prefiro passar desse jeito mesmo, faltou, e entra, esse passe aqui você tem que acertar uma série de nuvens para poder passar, sem poder pisar nos espinhos, de vez em quando cai uns slimes aqui, então você é carregar os ovos, cuidado pra eles não caíssem em você, então você perde bebê, e aí pra pegar aquela flor, você não pode acertar a nuvem lá na frente, porque aparece a plataforma, aí não tem mais como pegar a flor, só se perder uma vida de novo, você engola o slime desse e cospe aqui, uma certa distância, de forma que ela pegue na flor, tipo assim, pronto, aí agora sim você pode jogar na nuvem, então essa foi a quarta flor, aqui, provavelmente é estranhinha, falta a nuvem, aqui, tem aquelas colas que falam que tira, que é um pouco mais perigoso, porque você não pode cair lá embaixo, e ainda caem uns slimes de vez em quando, do teto, dá pra não encostar neles, pronto, peguei as 5 forças, e entra na porta, pronto, aqui já é o caminho pro chefe, só tomar cuidado com os sapos pra eles engolirem, e a flor troll que tem ali na frente, isso aqui mesmo, pronto, hora do boss, que é um sapo, bom trabalho Yoshi, agora você será um moço do frog, diferente dos outros bosses, não é o boss que cresce, é o Yoshi e o bebê Mario que diminui, e aí o sapo engole, aí seu objetivo é acertar a úvula dele ali em cima, vai cair um chá e gás de vez em quando, aí você engole, e faz o ovo, o segredo é só ficar no meio aqui, desde onde começa, e jogar o ovo pra cima, que essas, esses sucos graficos que caem, essas gotas graficas que caem aí, fazendo anão com o Yoshi, aí ficando no meio aqui, eu acho que não pega, se pegar você, se tiver a mesma carne de cima, você joga ovo pra cima aqui, ele destrói essas gotas, aí cada vez que tiver, cada vez que o sapo não sei se já tá perto de morrer, tá não, esquece só mais essa, aí, pronto, e é facinho, basta só ficar no meio, no meio do, do estômago dele, ficar jogando o ovo e pronto. mais uma fase com 100 pontos então é isso, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilhe e se inscreva no canal, caso tenha gostado do conteúdo dele, pois bem, muito obrigado pela atenção, e até a próxima